Nós somos um peixinho, um peixinho feliz. E a gente caiu de novo na água. Nessa parte aqui eu lembro onde estão as estrelinhas, são seis, a gente tem duas. Onde é que eu vou primeiro? Acho que eu vou pra cá primeiro. O que eu perdi é eu não tenho mais acesso ao antigo Discord porque eu fiz um procedimento no celular que eu tive que formatar ele. Aí a verificação em duas etapas meio que bugou no meu Discord, não sei o que que deu. Tem que pegar um negócio lá em cima. Aquilo ali eu sei como é que pega. Não sei se é por aqui, ah tá, é por baixo. É verdade. Até que é por cima que a gente tem que ir por aqui assim. É, por aqui. Pegamos. Eu vou descer por aqui, eu acho que dá na... Ah é, a gente tem... Dá no mesmo, dá no mesmo. Vou dar a volta aqui, ó. Vou desbloquear os bichinhos. Calma. Aí. Pera aí, eu acho que é a mesma coisa. Ah. Tem um negocinho aqui, lembrei. A gente vai levando eles ali por cima. A gente faz isso aqui. Isso, conseguimos. Nossa, se eu caísse ali, ele vai ficar muito puto. E a gente pegou o outro, o último que faltava. Pronto. Agora a gente vai pro outro lado ali. Eu acho que pra cá não tem mais nada pra gente fazer. Pronto. Eu acho que todas as estrelinhas estão do outro lado agora. A gente já tem três. Deixa eu ver se tem alguma pra cá. Mas tipo a palavra que o pessoal tá sendo bandido, assim, eu não tenho costume de falar ela. Então, acho que pra mim tá safe. Eu acho. Ah, tá. A gente tem que ir por cima. Tem um negocinho aqui. E eu falo poucas palavras, assim. Tá, passando. A gente tem que passar pro outro lado aqui. Tem que ir por baixo. Aí lá bem que eu sou calminho. Não tenho costume de falar essas palavras. Deixa eu ir por baixo. Ah, tem que pegar o negocinho do outro lado ali de novo. Isso. A gente pega aqui. Pegamos. Tá, agora pra onde é que a gente vai? Aqui não tem nada. Eu acho que a gente tem que voltar tudo. A gente pega dois luzinhos. Tem quatro estrelinhas ali. A gente entrou por aqui. Eu acho que foi pelo outro lado. É, foi pelo outro. A gente não entrou por aqui, não. Achamos a luzinha. A gente vai subindo aqui. Aqui também. Bem. Ah, entendi. Agora deu. Pegamos mais uma estrelinha. Aí a gente pode descer por aqui, eu acho. É, pode. Agora só falta uma. Essa última sai onde tá. Ela tá aqui em cima. Ela tá fugindo. Se eu não me engano, aqui tem um macetezinho pra pegar ela. E aí vem pra esse lado. E aí a gente volta. Aqui, ó. Isso. Pegamos. Eu tenho todas as estrelinhas necessárias. A gente desce aqui. Ai, que linda. É uma tartaruguinha. Que bonita ela quer pra gente seguir ela. Ela esperou a gente. Parece um abajur. Vou ficar aqui atrásinho dela aqui, ó. E agora a gente desce. É. Já caímos no cabelinho da estátua de novo. A gente desceu. Então, pode descer, né? Eu queria ver o que tinha ali. Ah, a gente ia ver de qualquer jeito. Tem um pezinho. Foi. Um pezinho ali. Ah, entendi, entendi, entendi. Olha lá, abriu o olho. Abriu os olhinhos. Ah, gente. A menina está chorando de novo. A Grace. A vontade de dar um abraço nela. Nossa, mano. Essa música. Chega a tocar assim aqui. Toca o meu coração. Toca o meu coração. A gente já pode ir. A gente já pode ir. Segurei e segurei e segurei. E eu acho que isso não é um bom sinal. Destruíram a minha estátua. Ah, não. Ah, não. De novo, não. Eles passariam aqui comigo, mano? Eita, porra. Virou uma enguia agora. Não, não. Não, 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 não. Não. Socorro. Opa, opa. Calma, calma. Meu, meu. Agora é dois. Tem demais essa parte. Calma, calma. Ai, meu Deus. O bichão está chegando perto. Eita, porra. Acho que é meio injusto, né? Viu um monte de bichinho. A gente tem que ir pra cima. Ah, tá. Eu acho que estamos safe. Também nem eu acho, né? Está tão escuro. Estamos safe, estamos safe. Ai, meu Deus. Que susto. Caramba, velho. Que susto da porra. Caramba, tá acabando de não nascer a minha barba. Mano, que susto. Aí eu preferia não ter barba, porque a minha fica só uns pedacinhos. Mano, que susto, velho. Que susto. Vai, vai. Vai, não, 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 não. Sai de mim e passarei em guia. Sai. Não. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ah, não. Não, 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 nem pensem nisso. Não. Ah, meu Deus. A tartaruga salvou a gente. Não fizemos uma amiguinha. Ah, que lindo. Eu gostei. Amei, amei. Gostei, gostei. Gostei.